Fala galera, Marcos da área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de leste. Então tropa, hoje é dia da gente começar a avançar um pouquinho né tropa, procurando aí a nossa C4 e também a nossa TNT galera, a bomba mais forte pra gente começar a raidar as bases maiores, tá? Bom, eu tô aqui na tradezone galera, já comprado né, o rastreador que eu queria comprar também, comprado também a forja grande e também comprado o pó branco tá tropa. Depois eu vou passar lá, ó o Pratinal se farmando. Oi Pratinal, tô armado bem, tem que ter liberado, liberado, chute 24, atina respeito ao alfa bem. Ó, eu fico esperando um pouquinho galera, eu não finalizo agora, por quê? Você sempre fica esperando um pouquinho ali galera, porque se o cara tiver o reviver, como eu sempre falo pra você né tropa, não resgata o reviver né, porque deixa pra quando resgatar, pra quando você for raidar uma base ou pra quando for fazer alguma coisa, você vai precisar muito né tropa, você tá com muito loot ali, você não pode perder né, e aí você pega e usa o reviver. Porém galera, por isso que eu falava pra você não resgatar, porque se você resgata tropa, principalmente quando você cai ali ó, a vez você não tem nada na mochila, absolutamente nada na mochila tropa, você tá do lado de uma cama, se você morrer você vai nascer na sua cama que tá do lado. Porém, aquele reviver galera, ele fica na tela piscando né, e falando, praticamente falando na sua cabeça e na sua alma lá, falando me usa, me usa, me usa, me usa, cada piscada daquela galera vai lá dentro da alma né tropa, e acaba te obrigando a vez a você usar o reviver à toa né. Então tropa, é uma dica pra vocês também, não resgatar o reviver tá, só resgata quando você for fazer alguma coisa importante tá galera, ou então quando você tá carregando algum loot importante, tá fazendo sala de cartão, achou por exemplo uma C4, aí você vai e resgata tropa, e aí resgata o seu reviver e vai embora pra sua barra né, caso você morra ali, você acaba usando. Outra dica também galera, aqui ó, é sempre você olhar nesse refinador de óleo, independente de onde estiver tá, na Trade Zone, aqui na Bandoned, lá na Nuclear, no Aeroporto, vários lugares que tem galera, é sempre bom você olhar, porque as vezes o cara coloca ali o combustível pra refinar, e depois vai fazer a sala de cartão né tropa, só que a maioria das vezes, a pessoa faz a sala de cartão, e aí vai embora galera, acaba esquecendo que tinha deixado o combustível refinando tá. Eu tô falando isso pra você galera, porque eu particularmente sou um dos que faço muito isso tropa, muitas vezes eu até deixo o combustível pra trás, porque dá preguiça de voltar a buscar. Bom galera, que eu tava indo lá pra Harbour, pra ver qual que é a sala de cartão de lá, e comecei a receber a notificação que tinha alguém me raidando né tropa. Olha só, ah, quebrou duas paredes só, ali atrás já tem a parede de steel né tropa, então eu acho que ele começou a raidar achando que tava de pedra, ou de ferro por dentro, só que por dentro tá de steel né galera, eu acho que ele quebrou essas duas aqui, bugou mira, e já viu que tava de steel lá por dentro, então não tem o que fazer mais galera. Steel agora aqui é só C4 mesmo pra raidar, e se o cara pate C4 agora no início do servidor assim galera, é muito difícil né. Beleza, vou pegar esse motor aqui então, vamos lá pra Harbour. Eu vi uma trocação de tiro galera aqui, ó tem dois drops, ah não, um que foi do jogo, não, nenhum dos dois é do jogo né, ou é. Acho que é galera, vou lá naquele drop, vamos naquele drop lá. Aquele de Harbour lá, achei que era de uma base que tinha chamado, mas na verdade foi o drop mesmo. Ó o prato nosso aqui, vai Arfa, pega a Harbour lá, vamos morrer tropa, meu Deus do céu, você se libera, libera, libera. Nossa senhora, Arfa tá muito ruim bem, ah, até recarregar essa arma agora já morri. Ah, falei, não adiantava não tropa, foi suicídio bem. Ah, até o combustível ficou na minha moto tropa, meu Deus do céu. Bom galera, já nasci aqui perto da nuclear né, e já vou aproveitar, vou ver qual que é a sala de cartão. Mesmo que eu não faça a sala de cartão galera, mas já vou aproveitar e olhar ela também tá. Aproveitar e já olhar qual que é a sala de cartão galera. Bom tropa, eu tava entrando aqui na, na, em nuclear, galera, eu vi o cara morrendo pro, pro gordo né tropa, aquele monstro gordo que tem aqui em cima né. E aí acabei vindo aqui galera, achei o loot dele, olha só tropa, ele tem um lootzinho até bom aqui bem. É isso, vamos embora logo daqui galera, porque pode ser que o cara acaba voltando né, pra poder pegar o loot. Ó aqui vamos colocar o combustível pra refinar galera. Tem que cuidar com aquele caçador, acabou atravessando a parede ainda, ô bug desgraçado. Isso aqui galera, que eu falo pra vocês ó, eu vou deixar o combustível refinando, e aí enquanto isso eu vou procurar a caixa ali nessas coisas, vou triturar as coisas que eu peguei. Nossa, tinha quase cento as peças aqui, meu Deus do céu. Vou triturar essas coisas que eu peguei dele, ô caçador, sai daqui Platinovski. É... vai caçar a platina, pode caçar o Alpha bem, o Alpha é mito, a lenda do Last Man. Olha, já ia falar Free Fire, meu amigo do céu. Adeus Free Fire, esquece Free Fire, Alpha, pelo amor de Deus Free Fire, e é passado. Eu, você desgraça, respeito o Alpha. Olha, cartãozinho verde. Esse dia eu matei um boost desse aí galera, um guarda desse. Lá em... é... na... na Bill Reserve galera, ele tinha um cartão azul com guarda desse. A maioria das vezes você mata é com cartão verde né tropa, mas esse dia eu matei um, peguei um cartão azul né. Naquele... na toca também do lobo, do lobo não né, do... do urso galera, também consegui pegar um cartão azul tá, na toca dele. Geralmente tem a sala, é... os cartãozinho verde lá né, e eu consegui pegar também um cartão azul lá tá. É... aqui a sala de cartão galera, eu não vou fazer, porque eu já... não tem nada ali, já fizeram né, no caso. Bom tropa, eu vou aproveitar, vou comprar aqui agora o pó branco tá. Você já... vê se já liberou também, se não liberou. Ó aqui galera, falta 50 minutos ó. Tá vendo, é que pra você olhar isso aqui galera, você entra na máquina de venda, olha alguma coisa né, você entra numa máquina que já tenha sido vendida alguma coisa. E aí você olha no... no quadradinho aqui embaixo tropa, vai ter ali ó, o tempo que falta pra... pra restaurar tá bom. No caso, pra respawnar as coisas aí da... da máquina, tá bom? Vou tentar levar pro meu... meu... meu jabãozinho. Bom galera, já respawnou aqui de novo ó, já vou aproveitar, já vou comprar aqui né tropa, o nosso... é... pozinho branco né. E aí eu vou levar pra já correndo pra base. Tem 15 minutos pra poder... você conseguir mexer com ele né tropa. Ó, já tem mais roupa de ferro também. Já liberou roupa de ferro, beleza. Com 140 a hora liberou roupa de ferro, top demais. Oi pra atirar, tô te vendo bem, você tá aí liberando, nossa, 32 arrancando. Geralmente a SMG você atira... ah, o cara tá pelado também né tropa. Bom, mas apesar de que pelada a SMG era pra arrancar 43 né, se eu não me engano. Já tá arrancando 33 só, tá arrancando 10 a menos. Bom, já tem também os... é aquele negócio também que você... o talento né galera, que você upa também né. Aqui já aprendi o pó branco tá tropa, e agora vamos aprender o nosso TNT né, colocar bastante pó... Pra fabricar aqui ó. Isso que eu falo pra vocês galera, enquanto eu deixo as coisas... Enquanto eu vou fazer alguma coisa, deixa as fóruns queimando e tal. O Lúcio queimando. Oi bem, né, tá liberado, liberado. Tira respeito ao Alphabend. Voltei aqui galera, eu imaginei que o... O Platinum Nosso começou a morrer demais galera, pro... Pro Avenger né, pro Avenger não, pros gordos. Eu acho que ele tava fazendo a nuclear lá aqui na parte de baixo galera. E ele acabou morrendo de novo aqui né tropa, afinal. Eu vou lá, eu tô curioso, tava aqui perto já. Fiquei curioso galera, aproveitei e vim aqui correndo né, pra ver se eu consegui matar o cara. E aí consegui matar né tropa. Vou esperar aqui um pouquinho galera, que a parte que ele vai voltar de novo. Quando é assim galera, esses caras assim é que eles não aceitam perder loot né bem. Os caras não aceitam perder loot galera. E olha o que acontece, os caras pegam... É, morreu, ele volta na base e pega outra arma. Olha, tem a moto dele aqui ó, a moto aqui galera. Acho que ela veio pra fazer cartão, alguma coisa né. Então quer dizer que o cara que tava fazendo a parte de baixo nuclear, ou tá aqui ainda... Não, aqui não tá né, aqui não tá no report. É que eu não reparei o nome do cara tropa também. Meu Deus, que bug é esse Platina? É, o last day bugs né Platinovski. Olha isso mano. Meu Deus do céu. Ó, tem umas caixas aqui, vou descer. Será que descer desbuga? Não desbugou não. Meu Deus, agora tá deslizando tropa, olha isso. Meu amigo do céu, o Michael Jackson aqui bem. Corre parado. Ah, esse é o novo bug do last... Platina, last day bugs bem. Seja bem-vindo à nova moda. Ah, desbugou. Ah tropa, tava até legalzinho. Eu acho que eu podia ter deitado né tropa. Eu sempre vejo bug né, o cara deitado ali. E rastejando, é, deitado e correndo né tropa. Correndo e deitado, igual baiano né bem. Bom galera, já aproveitei, tinha guardado mais peças aqui já também ó. Já vou aproveitar, vou ali na trade zone agora, comprar. O meu rastreador, tá. Eu tinha feito aqui escondido né galera, o jarvãozinho. Como eu falei pra vocês. Sempre fazer um jarvãozinho, onde você vai comprar as coisas, tá. Pra você guardar as suas peças, as suas coisas ali, tá galera. Aí você fica sempre marcando o tempo da trade zone. Assim que resgatar as coisas, você já corre lá e vai ser o primeiro a comprar as coisas, tá bom. Outra dica pra vocês aí, muito top galera. Tô com 1.200 tá, custa 1.200 as peças, o rastreador grande. Que é o 7.62. O 5.56 galera, eu acho que não compensa comprar, tá. Dica pra vocês também, não compra aqui lá galera, não compensa. Ele gasta muita munição pra poder matar alguém galera, e ele demora muito né. Se o cara ficar correndo em volta dele ali, é dificilmente ele vai matar galera. O 7.62 também né. Se o cara ficar correndo em volta, dependendo do servidor que você tiver, ele tem um delay né galera. Então, o cara fica correndo em volta e acaba não morrendo, ele só gastando munição tá. Mas o 5.56 galera, descarrega muito mais rápido, porque ele é mais difícil ainda de você acertar o cara. Ele é mais pra atrapalhar mesmo galera, mas se for pra atrapalhar, eu aconselho vocês a usar aqueles rastreadorzinhos de 12 né tropa. Porque você vai usar menos munição, ele vai dar tiro por tiro, vai dar bem mais lento. Você coloca 200 munição ali, ele aguenta 2, 3 horas segurando o raid dos caras, tá bom. E os caras não vão ter coragem de gastar bomba também galera, porque não compensa né. Você gastar bomba pra fabricar, pra poder estourar um rastreador de 12, tá bom. E ele também não vai matar o cara galera, não ser que o cara fique igual um besta ali parado. Ele é mais mesmo só pra atrapalhar o cara galera, atrapalhar o cara que estiver te raidando. E ao mesmo tempo ajudar você a reconstruir a sua base, tá bom. Beleza, vamos colocar uma bomba pra grafitar aqui agora. Deixa eu esquecer de colocar, nossa não tem ferro no gabinete tropa, agora ferrou. Tem que colocar a ferro pra queimar agora. Beleza tropa, voltando aqui na Harbo. O que que tem aqui no report? Não tem ninguém, beleza. Vamos aproveitar pra ver o que tem de cartão aqui agora né galera, eu não tinha vindo aqui ainda. Então eu não sei nem, não faço nem ideia de qual que é o cartão que tem aqui. Beleza, aqui é o cartão roxo, vamos lá na outra. Eu acho que eu tô com o cartão azul aqui tropa. Vamos correr lá na outra, vamos fazer o cartão azul. Se tiver o cartão roxo dentro da sala a gente já volta aqui e já faz o cartão roxo, tá. Beleza, chegamos. Deus, Deus, ajude que teve o cartão roxo aqui tropa. Não tem. Ou tem? Tem galera, tem o cartãozinho lá no fundo. O certo aqui é você correr lá no fundo galera, você olhar se tem o cartão ou não, tá. Você corre ali do lado da, é, da, da, do lado da sala aqui galera, lá onde fica o cartão, tá. Você corre do lado, do lado de fora mesmo, você consegue ver, tá. Aqui eu consigo ver por causa que tá bem clarinho né. Aqui tá só o cartão na verdade né. Beleza. Eu podia até deixar a outra conta galera, a conta russa, a conta principal, eu podia deixar ela aqui dentro né. O problema é que até logar agora galera, aí a outra conta tá fechando muito tropa. Pra quem tava perguntando né, se a, a conta do iPhone ainda tá fechando, tá fechando sim tá galera. Não tá fechando muito assim, é igual tava fechando antes galera, mas tá fechando ainda tá. É muito perigoso essa aí, hardar ali, ver se você tá com, fabricando a bomba aí, de repente o jogo fecha na hora do ride. Enfim galera, é meio complicado tá, então eu aconselho a vocês a, é, tomar cuidado tá galera, pra quem joga em iPhone aí, na hora de ridear tá bom. E eu tô usando sempre essa conta aqui galera, que é a conta do Android tá, que é o, pra quem não sabe também, esse celular aqui é o Poco X3 Pro tá galera. O celular da, da Xiaomi, o celular muito bom tropa, muito bom mesmo, roda ele tudo no full. É, a bateria dele aguenta muito, apesar que eu, eu jogo com ele 24 horas no carregador tá galera, porque eu jogo 24 horas tá galera. Eu só não jogo quando eu tô no serviço galera, é uma vez quando eu tô voando na verdade né. Mas, se eu tiver no, eu tô no serviço, tô no aeroporto, mas eu não tô, ó, tem famas? Boa, veio famas, pelo menos isso né galera, pelo menos a, melhor que a SMG né. Apesar de que eu não vou aprender a famas também galera, não compensa. Essas armas pequenas galera, nenhuma delas eu aprendo tá, a verdade é essa. Eu não aprendo a SMG, não aprendo famas, não aprendo semi-automático, não aprendo nada dessas armas galera. Eu só aprendo, se for a Uzi, que eu uso ela pra farmar, e aprendo a M4 ou a KM. Então, eu aprendo todas as armas ali, a M4, fiquei bem...